E aí pessoal, bom dia pessoal, vamos almoçar? Chegou a hora que eu gosto, quer pimenta? Vou botar um pouquinho. Pra mim ele é tudo aqui. Eita. Eita. Agora vai. Tem uma pimentinha aqui pra refrescar. Pra pimentar. É, bichinho tem um cheiro bom. Pimentinha da terra, é gostoso demais. Cadê a menina? Copeto. A menina, copeto com ele. Agora hoje parece que está minha. Vem, Vitória. Bora comer um caderninho aqui? Eu estou com dor. Está com dor, é? Eu acho que ela hoje vai de uma carreira, viu? Eu estou com dor. Mas comendo um pedaço de lasanha, mas é tudo feio e tudo. Rapaz, come logo um pouquinho. É. Vitória está aqui sentindo dor já aqui ó. A gente está sentindo dor. Daquele dia foi fazer a trolagem com o Tonho. Hoje ela não pode concorrer com ele não. Pode não. A hora... A hora é cheio. Cheiozinho. Vai, Meca. Bota um pouco de piranha e come logo. Não dá pra mim. Eu estou com dor. Hoje a lasanha. O menino só quer a lasanha, viu? É. Então eles só vão querer a lasanha, hein? É. Não quer comer, não? Não quer comer, não? O negócio é que eu não gosto muito das figuras. É pra tirar o corpo, né? Fazer o suco. Tchau. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem cá a mão assim ó, fica todo melado. O balbo é aqui mesmo, pode pegar a mão mesmo assim ó. Vai balançar né? É, assim ó. É por isso que eu gosto de carne com osso, porque eu gosto de pegar assim. Gosto melado mesmo. Mas vocês não gostam de carne com osso não. É. É. Só fecha com osso, não é? Fiquei o gosto. Aí ela que pegou aí, ela disse. Como é seu nome? Aí ela disse. Mateus. Mateus Tiago. Foi. Sabido, né? É. Sabe que era Mateus Tiago. Mateus Tiago, né? É. Tá bom. Dá pra pegar também. É. Mãe. E aí, não sei uma cozinheira, não? Não sei uma cozinheira. Não sei uma cozinheira. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É. 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 Tá bom. Não sei uma cozinheira. Não sei. Tá bom. Não sei. Tá bom. Tá bom. O que é isso? 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 Abraça, Ana Baiano. Rainha dupix, rainha dupix. Rainha dupix.. Uma abraça para você Ana, fique com Deus. Maria Silva de Fortaleza. Maria Silva de Fortaleza. Maria Silva, a em Fortaleza, minha amiga, fique com Deus. Paula Niani 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 Paula Niani Um abraço para você, Paula Fica com Deus, Paula Você imagina Olha, pode dar, pode comer Tá bom, o gato vai dar Quando for de tarde Quando for de tarde, você já vê Você já no tubo lá Olha lá Quer mais arroz? Quer não, que gosto Não deve ter peixe, não Ninguém quis Os meninos quiserem só a lasanha Eu acho meio chegadinho o pilão Tá? Tá salgado? Não deve ter peixe Não posso Me 대한 peixe Sua aí, deu, 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 deu. Olha aqui, põe aqui ó. Não deu tutão na filha. Põe aqui ó. Não tem não, mas tem um aqui perdido. Olha aqui, põe aqui ó, tutão. Tutão é que é bom. Não é tutão pra assim? A gente também gosta desse tutão. Esse pato aqui é bom, quer falta? Pai lá é bom. Deixa eu ver. Devia ir mais. Não é pra comer. Não é muito. Mas ela é bom que ela, isso aqui é forte. Ela não quer arroz. Tem macarrão. Tem macarrão aqui. Outro pé é arroz. Tem um. Lobinha. Lobinha, pegadinha. Ué, pega um pedaço dela. Pega um pedaço dela. Pega um pedaço dela. Pega um pedaço. Não pode fazer mais suco de natural. É difícil tomar... Não pode ser aquele. É difícil tomar refrigerador, antes só tomar e... Suco. É, não gosto. . . A gente está lá para 10 horas da noite. A gente está lá para 10 horas da noite. A gente está lá para 10 horas da noite. A gente está lá para 10 horas da noite. Essa carne com costelinha, costela de boi, eu acho muito demais, é uma costelinha, tem aqueles ossinhos, só que a carne de mozinha não é comigo não. Eu gosto de pegar no osso, como eu... Sai o alto tanto. É, eu gosto mesmo, boi, carne com osso. O meu soldado já hoje foi viajar, viu? De mohão. Eu gosto mais da... eu gosto mais da figura. Na verdade, tava muito gostosa comigo, tava muito gostosa. Quero mais, não. Quero mais, não. Quero mais, não? Beleza. Lasanha... Estou comendo a lasanha de sobremesa. Tem dia que a minha sobremesa sabe que é exata. Minha sobremesa, eu tenho que comer, eu comi exata. E aí, já cabe? Como? Caramba. Ele tá ainda fica comendo até. Ele já tá bobo. Uhum. Cachorrinha do caldo, eu não sei muito, acho que tá bom mesmo, né? Tá escurradando viela em cima? Não. Não, não, não. Tá, não cadam. Cachorrinha do caldo. Agora, chuva, verdade. Com um pouquinho de pirão aqui pro... Prova a puiar. A gente não gosta de ser frio, mas a gente não gosta de ser frio. A gente não gosta de ser frio, mas a gente gosta de ser frio. A gente não gosta de ser frio, mas a gente não gosta de ser frio. A gente não gosta de ser frio, mas a gente não gosta de ser frio. A gente não gosta de ser frio, mas a gente não gosta de ser frio. A gente não gosta de ser frio, mas a gente não gosta de ser frio. Quer comer mais? Quer comer mais? Quer comer mais no canal aí, pessoal. Quem não é inscrito, se inscreva e deixa o joinha aí, pessoal. Deixa o like. Tchau. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. E aí, rapaziada, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.